Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vou mostrar pra vocês o novo layout aqui das minhas rosinhas, que eu dei uma mudadinha. Essa parte da manhã pega um solzinho, então eu coloquei algumas pra cá. Agora vai ter bastante lata de leite, eu tô usando com o Sport. Essa daqui... Ah, não é flor, é bruto. Essa daqui tá ficando com algumas folhas amarelas. Essa daqui eu preciso tirar o bruto ladrão, porque ele já tá quase maior do que o bruto do enxerto. Tem algumas que eu coloquei esculenta junto. Tem mais esculenta pra colocar lá. Essa... Nossa, deixa eu fazer sombra, senão não vai dar pra vocês verem. Essa daqui é a bridal buquê. Mas ela tá perdendo os botões. Eu mudei ela de lugar, agora eu coloquei ela aqui. Pega esse solzinho da manhã, não sei se vai segurar algum. Essa daqui também tava com flor, também perdeu. Ela ficou assim nesse espaço. Essa daqui tá com o botão. Não sei se vai vingar. Essa daqui tem até um pé de mamã pra vocês tirarem. Aí tem mais pra cá. Essa daqui eu fiz a poda. Todas essas. Ah, essa tá vindo. Um brotinho aqui. Essa daqui eu não... Eu vi um brotinho... Eu acho que é o início de um brotinho bem pequenininho aqui. Essas eu já tenho bastante visíveis. E essa também tá vindo. A Shakira. Oi, Shakira. Cadê seus olhos, Shakira? Onde estão os olhos? Você sabe, né? Aí tem mais pra cá. Olha como elas estão dispostas. Uma certa... Ah, eu troquei aqui, ó. Um substrato dessa. Espero que agora ela esteja bem, porque ela estava rachando. Ah, eu tava mostrando bem, né? Ela tava rachando. E as aves estavam lá embaixo. E aí eu coloquei substrato novinho pra ela. Vamos ver se ela vai gostar. Ela estava com essa flor. E com esses botões. Eu acho que eu vou continuar aqui. Ela é bem florífera. Essa daqui eu também gostei bastante dela. Ela é bem florífera. Segurou bastante as flores. Essa tá vindo botões, mas eu não sei se vai segurar. Eu gosto muito dessa daqui, ó. Que tá na lata cor-de-rosa. Tô querendo fazer uma poda pra ela ficar mais resistente. Os galinhos, olha que fininho que eles estão. Só que agora o pessoal fala que é a época da dor vez. Eu não tava querendo resistir muito. Essa daqui eu ainda não consegui ver flor dela. Eu preciso trocar o substrato porque tá bem debilitada, bem sem nutrientes. Eu coloquei um dubinho aqui, mas... Precisa mesmo é trocar o substrato. E essa eu preciso colocar o substrato mais adequado, apesar que ela tá bem florífera. E aqui temos mais um pouco, né, de sedosas. As duas que têm filhinhos pequenos. Marcela? Oi, Marcela. E a Juju. A Jurema. Aqui a C... Ah, olha só. Olha essa florzinha. Que linda, uma branca. Ela tem... Esse detalhezinho rasinho. Bem grandona. Eu também tô querendo trocar o substrato que eu vaso dela. Aqui foi de queimadura solar. Olha como ficou. Mas é isso, a gente mostra que... Ah, e essa daqui? É a Barbie que eu fiz a poda. Olha, ela tá vindo bonita. Deixa eu ver se o que funciona e o que não funciona também, né? Não podemos esquecer das coisas que dão e das coisas que não dão certo. Eu vou ficando por aqui. Abraço a todos. E até o próximo. Tchau! Tchau!